É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida, uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda, um jogo para ser definido no último terço, no ataque, dando uma traduzida aqui. Enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Olha que cruzamento caprichado. Sterling. Um início de jogo, hein? Bem devagarzinho. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. E a bola chegou nele. Jogou lá na área. Fez o lançamento para frente. E está armado o contra-ataque. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. De Bruyne. Recebeu o passe. Olha o chute. Gol! Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. O Manchester saiu na frente. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Mas se é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. A virada de jogo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Kovacic. Bernardo Silva. Rodri. A batida! Bela defesa do goleiro. Esse era aquele gol que tudo que eu achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Rodri. O Chelsea ainda está atrás no placar no fim do primeiro tempo. De Bruyne. Bernardo Silva. Arriscou. Olha a chance. Jogou a bola lá para frente. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar se continuar jogando bem e tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão da segunda etapa. A bola rola de novo. O Chelsea não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. Rubem Dias. Bola lançada para o ataque. Bernardo Silva. Passe para frente. Silva. Ele mandou a bola para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. É agora. Grande chance para ele. Meteu a bola para frente. Silva roubou a bola na hora certa. Meteu um bico nela lá para frente. Afastou o perigo. Sterling. Decidiu jogar pela ponta. Rodri. Rodri. Chutão para frente. Jogou na frente para ver o que dá. Mandou por cima. Ela não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que atacar. Está certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas desta vez, eu acompanho o relator. O time tem a posse de bola ali na intermediária. Mas nada de atacar. Imagina só se ele fura essa bola. Rodri. Procurou o lado do campo. Walker cruza. Era só levantar a cabeça, acertar o pé. Como é que pode errar um cruzamento desse? O técnico precisa puxar as orelhas. Às chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí. Como se já tivesse acabado o jogo. Sterling. Sterling. Olha o drible. Vai de foguete. Abriu pela esquerda. Saltou e tocou de cabeça. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. O Chelsea está mostrando muita consciência na hora de passar a bola na intermediária. Mas é o último passe que não está sendo legal. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Fim do jogo. Eles vacilaram.